Eu quero ver lá do céu descer O poder de Deus que está aqui em mão No meio da igreja vamos adorar Fechamos nossos olhos para contemplar A face do Senhor que Ele é o Rei dos Reis Morreu, ressuscitou, está em nosso meio No meio da igreja vamos adorar Fechamos nossos olhos para contemplar A face do Senhor que Ele é o Rei dos Reis Morreu, ressuscitou, está em nosso meio Está em nosso meio e não vai sair Ele vai permanecer pra ser nosso coração Trazendo a paz e a felicidade Para aquele que é a busca de joelho no chão Eu quero ver lá do céu descer Fogo de Deus na congregação Os irmãos louvando um glória aleluia É o poder de Deus que está aqui em mão Eu quero ver lá do céu descer Fogo de Deus na congregação Os irmãos louvando um glória aleluia É o poder de Deus que está aqui em mão No meio da igreja vamos adorar Fechamos nossos olhos para contemplar A face do Senhor que Ele é o Rei dos Reis Morreu, ressuscitou, está em nosso meio No meio da igreja vamos adorar Fechamos nossos olhos para contemplar A face do Senhor que Ele é o Rei dos Reis Morreu, ressuscitou, está em nosso meio Está em nosso meio e não vai sair Ele vai permanecer pra ser nosso coração Trazendo a paz e a felicidade Para aquele que é a busca de joelho no chão Eu quero ver lá do céu descer Fogo de Deus na congregação Os irmãos louvando um glória aleluia É o poder de Deus que está aqui em mão Eu quero ver lá do céu descer Fogo de Deus na congregação Os irmãos louvando um glória aleluia É o poder de Deus que está aqui em mão No meio da igreja vamos adorar Fechamos nossos olhos para contemplar A face do Senhor que Ele é o Rei dos Reis Morreu, ressuscitou, está em nosso meio No meio da igreja vamos adorar Fechamos nossos olhos para contemplar A face do Senhor que Ele é o Rei dos Reis Morreu, ressuscitou, está em nosso meio No meio da igreja vamos adorar Fechamos nossos olhos para contemplar A face do Senhor que ele é o rei dos reis Se morreu, ressuscitou, está em nosso meio Está em nosso meio e não vai sair Ele vai permanecer pra sempre em vossos corações Trazendo a paz e a felicidade Para aquele que é a busca de joelho no chão A face do Senhor